Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço, meu ser. E o gatinho? Você vê um mundo diferente, né? Um mundo de fadas e tal. Leandro com a mania de perder calçado. Bom dia, meu povo, eu tô bem com você, eu tô bem. Minha vida, meu amor, meu amor, meu Deus! Eu te agradeço, te agradeço.